Salve Guerreiro, Guerreiro Branco aqui, sem enrolação, para mais um Nesse TV, em um minuto, vem comigo. E eu começo com informações sobre a escalação do Marcão, que manteve o Calegari como titular, mesmo com o retorno do São Paulo Xavier, e a confirmação do Iago no meio campo, que era dúvida em razão de uma pancada sofrida, que acaba nos livrando aí de uma eventual escalação do Wellington como titular, uma vez que o Marcão já deixou claro que é um grande entusiasta do esquema com três volantes, e eu te pergunto, gostou da manutenção do Calegari como titular? E o esquema com três volantes, é do teu agrado também? Comente! Na sequência, vamos falar de saídas que provavelmente irão animar o torcedor tricolor. O primeiro do volante Wellington, que apesar da renovação automática estar fora dos planos do seu ministro para 2022, da diretoria já estuda entrar em um acordo para a rescisão amigável com o volante. Segundo, o lateral esquerdo Egídio, que de acordo com o jornalista Vitor Lessa, não ficará nas laranjeiras para a próxima temporada. O Atlético, inclusive, ficou de fora da relação contra o Fortaleza, sem qualquer justificativa por parte do Fluminense. E eu te pergunto, aprova essas saídas? E a reposição? Pode ser com a base ou o Flú tem que ir ao mercado nessas posições? Comente! E para finalizar, vamos falar de quem pode chegar no Flú em 2022, trata-se do atacante Germán Cano, de 33 anos, que ainda não tem um acordo de renovação com o Vasco e entrou na milha do Fluminense para a próxima temporada. A informação é de que o Tricolo monitora a situação do argentino, apesar de ainda não ter feito um contato oficial com seus representantes. E eu te pergunto, é um bom substituto para o Fred? Ou dá para mapear melhor esse mercado? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar a receber informação sem enrovação. Deixa o like se gostou, o dislike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro! Saudações, tuclos!